Saudações pessoal, boa noite! Apesar do solzão ainda já é boa noite galera 6h30 da tarde, aliás, da noite, mais da tarde porque tá dia Enfim galera, boa noite Quem fala é o Mumu galera, tamo aqui na Marginal Tietê Mais uma rotina nossa aí de serviço aí no dia a dia nosso aí Queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado o canal Teve uma notícia boa que eu recebi essa semana, o Walter lá da Oxford me ligou Falou que pra quem mora no interior aí o preço do seguro baixou mais ainda Fizeram um ajuste aí no preço do seguro Ok, então aqui pra quem mora no interior do estado de São Paulo, Santa Catarina, Paraná Preço do seguro baixou bastante, a gente tá falando de seguro completo tá galera A gente tá nem falando de só rastreador Pra demais localidades aí tem com rastreador também Tem seguro só RobiFurt, se quiser pagar mais barato também Enfim, tem diversas opções aí Então pra você não ficar sem seguro, não fique sem seguro galera Liga lá pro Walter da Oxford, manda e-mail lá pro Walter Arroba OxfordSeguros.com.br Vê com ele a melhor opção lá, pode falar que é meu amigo, que me conhece faz tempo Enfim, consegue lá o máximo de desconto que vocês conseguirem aí Pro bem de vocês, não fiquem com uma moto sem seguro galera Pra vocês ficarem sem a moto é muito rápido, pode acontecer a qualquer momento ok Aproveita aí a parceria do canal O Walter sempre garantiu que vai estar sempre lutando por preços menores aí Tem muita seguradora aí que pega esse preço menor, joga uma taxa em cima Ou cobra de acordo com o cliente Lá no Walter não tem isso Quanto menor ele conseguir, melhor pra você, melhor pra ele Que vai fazer mais vendas ok É uma corretora aí especializada em seguro de motos Atende diversas seguradoras, abriu Então por isso não deixe de fazer sua cotação galera E é isso aí, estamos aqui no comecinho da Guaicurusa Aqui acho que é a rua Carlos Vicari ainda, se eu não me engano Não estou vendo a placa Mas... É isso aí, estamos na correria do dia a dia galera Ó o busão passando... Se é pra ficar pra passar no vermelho, eu não tinha esperado esse tempo todo né Galera, fica esperando esse tempo todo pra chegar e passar no vermelho na hora que tá quase abrindo E aí E aí O que é isso? Tem muita loja de moto Muita loja de som De carro, de acessório aqui na Clelia Ali a gente está vendo uma de moto Aqui está uma de som Está fechando 18h30 Quase 18h40 E é isso aí galera A mensagem desse vídeo é essa aí Mantenha-se protegido Não vacile Ok Manda um e-mail para o Walter lá Enche o saco dele até ele fazer um preço bom para vocês lá O interior de São Paulo está sendo privilegiado Infelizmente a capital Ainda não conseguiu baixar O Walter garantiu que esse mês ou mês que vem Ele consegue fazer preços bons Para a capital também E assim que tiver novidade A gente vai comentando com vocês A gente vai avisando vocês Tenho certeza aí que ele vai cumprir A parte dos preços bons Para a capital também E é isso aí Forte abraço a todos galera Até mais